Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado e hoje estamos chegando aqui em Araguaína, a nossa saída foi de Teresina no Piauí de Teresina a Araguaína, a gente veio por Barra do Corda, deu 750 km então curta, comenta, compartilha se você é dessa região tem alguns vídeos mostrando Grajaú, Barra do Corda e eu tenho cidade aí do Maranhão e a gente tem uma passadazinha sempre por fora mas é um vídeo legal para você ver, se você está fora, veja a sua cidade, mate a sua saudade estamos chegando em Araguaína, a segunda maior cidade do estado Tocantins em termos de população, pelo censo de 2022, ela tinha 172 mil em 2022 deve ter aumentado, nós estamos em 24, mas é isso, vou mostrar a Araguaína chegando que eu vim pelo estreito do Maranhão e vou mostrar a Araguaína por fora, pela BR e sentindo a palmas a Brasília e em seguida eu vou fazer outro vídeo mostrando a Araguaína por dentro mostrando vários lugares de Araguaína, então curta, comenta, fica aí com a gente veja essa cidade que eu acho muito linda e é isso, tem vários vídeos também de Araguaína já no nosso canal e de outras cidades também Araguaína é conhecida como a capital do boi gordo, Araguaína, essa região toda aqui é uma cidade muito bonita, que nesse período agora, eu estou em março de 2024 você estiver vendo o vídeo, e aqui está chovendo muito e tem dois filhos que moram em Araguaína, por isso minha constância viajando aqui para Araguaína porque eu sou da Teresina, no Piauí, mas comenta aí, tem uns vídeos da gente no Piauí também você indo para várias cidades do Piauí, para Recife, Fortaleza, tem vários locais então curta, veja esses vídeos, espero que goste e fique aí com a gente, se inscreve no nosso canal, dê aquela força para a gente aí um grande abraço, até o próximo vídeo e é isso, mostrar a cidade como ela é só de passagem e logo eu vou me aprofundar mais nela mostrando a cidade por dentro o mercado, alguns pontos de Araguaína como a Via Lago a Avenida Filadélfia e outros bairros da cidade aqui para você matar a saudade da sua terra, se você estiver fora mas quem não conhece Araguaína, venha conhecer é uma cidade muito linda fica da capital fica 400, se eu não me engano quase 400 quilômetros, se eu não me engano mas é isso bora lá para o vídeo valeu, grande abraço e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí